Esta é a história de um carro 29 que me incomodou uma barbaridade. Pra mim comprar foi fácil, mas pra vender meus amigos nunca mais. Resolvi comprar um carro, me cansei de andar a pé, eu saí pelo Rio Grande e cheguei até Bagé. Por ali já deu negócio, me envolvi com picareta, me vendeu um 29 pior do que uma carreta. Meu 29 tá incomodando, eu saio pra dar uma volta e o povo fica gozando. Pois foi no primeiro dia, fui pra tirar da garagem, não pego nem com promessa, mas eu não perdi a coragem. Examinei depressa para ver o que existia, em seguida descobri, acabou a bateria. Meu 29 tá incomodando, eu saio pra dar uma volta e o povo fica gozando. Ah, ô carrinho que nunca me deixou na estrada, mas era eu que deixava ele.